Completou dois anos que o Cisenato trabalha como motorista de aplicativo. Ele conta que já passou por várias experiências desde que escolheu a profissão. Em apuro, transportar pessoas com material suspeito e na madrugada sem fiscalização. É como um trajeto, situações que marcam a vida desses trabalhadores. No caso do Rogério, vai além das lembranças. São mágoas de um pai de família acusado injustamente do que não fez. R$ 8,00 foi o preço da corrida que destacou o nome dele como molestador e agressor de adolescentes em 2018. Era uma quinta-feira, estava rolando a Copa da Rússia, dia de jogo da seleção brasileira. Rogério comemorava junto dos familiares, tinha tudo para permanecer com eles. Mas como foram vários chamados no aplicativo, ele foi à luta. Uma das passageiras daquele dia, um adolescente de 14 anos. O homem lembra bem do percurso. Eu peguei ela próximo a uma universidade e perguntei qual seria o destinatário dela. Ela falou o nome do clube, para onde ela estava indo. E nisso, nós não tivemos mais nenhuma conversa dentro do carro, a não ser ela perguntando o valor da corrida. E simplesmente ela desceu do meu carro sem mais nenhuma pergunta. Rogério continuou o trabalho e só no outro dia ficou sabendo através de amigos o que rolava na internet. Nesta publicação, a menor de idade relata que estava literalmente traumatizada. Conta que acionou o aplicativo e achou que estivesse segura. Mas na metade do caminho, o motorista mudou a rota. Neste outro post, diz que o motorista conseguiu atingir o rosto dela e também a perna esquerda. Amigos da menor também espalharam a informação em grupos. Para mim, na hora, foi o maior baque que eu recebi na minha vida. Tanto que eu falo para todo mundo que foi a pior quinta-feira da minha vida. Porque na hora eu desesperei, porque a gente vê o que passa, pessoas, molestador de criança. São pessoas que fizeram, acharam que é só simplesmente um Uber, vamos postar que não dá nada. Só que eles têm que ver que o Uber também tem família, tem filhos, tem que pagar contas. Eu fiquei mais de quase 15 dias sem poder sair de casa por conta de medo. Tanto que desistiu do emprego. Foram dias correndo atrás de provas. Você ficou com medo de ser preso? Muito. Quem não fica? Mesmo que fosse para ficar um, dois dias, mas o que eu iria passar dentro da cadeia. Então, assim, para mim foi muito assustador a realidade, a palavra certa. Até que a menina desmentiu tudo nas redes sociais. Mesmo assim, Rogério entrou com a ação contra os pais da adolescente. Também representou os pais de uma outra menor, que ajudou no compartilhamento. E o amigo, que também propagou. A decisão saiu há poucos dias. A juíza de direito, Lília Maria de Souza, condenou por danos morais os pais da adolescente ao considerar o depoimento dela, confessando que realizou as postagens como forma de causar transtornos aos pais. Outras três pessoas que ameaçaram e divulgaram a imagem do motorista também foram condenadas. A sentença determina ainda que o motorista elabore um texto como direito de resposta para que seja veiculado nas redes sociais da adolescente, pelo período de ao menos 30 dias. O valor das indenizações soma R$ 22.500. A verdade já vai ser dita, já foi dita bem na época que aconteceu, mas agora está sendo provado que eu não tenho culpa nenhuma.